Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha profissão na França. E pra falar sobre o que eu faço hoje, eu vou contar a minha trajetória desde quando eu cheguei aqui em 2012. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vim pra cá com visto de estudante pra trabalhar como a pé, que é basicamente um trabalho de babá. Eu morava com a família francesa e cuidava de duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 13 anos. Nessa primeira família eu trabalhava de segunda a quinta. Então na segunda, terça e quinta eu buscava a menina na escola às 4h30. O menino já era adolescente, então ele era independente e fazia tudo sozinho. O que eu tinha que fazer basicamente pros dois era cozinhar, era fazer o jantar. Mas eu ia buscar a menina na escola às 4h30 e ficava até a hora dos pais chegarem. E na quarta-feira, naquela época, as crianças não tinham aula. Então eu ficava o dia todo com a menina, levava ela nas atividades, ela fazia aula de piano, fazia aula de ginástica, e eu ficava o dia todo com ela. Era um trabalho muito simples, porque as crianças já eram grandes, então eu não tinha muita coisa pra fazer. Eu fiquei com essa família de setembro de 2012 até junho de 2013. E logo depois tivemos férias de verão, e nas férias de verão eu trabalhei pra outra família. Eu fiquei a metade do mês de junho, o mês de julho e o mês de agosto com outra família, uma família franco-brasileira, que tinha três crianças. Eu cuidava das crianças, como eram férias escolares, eu ficava com eles, fazia algumas atividades. E depois eu encontrei outra família pra fazer meu segundo ano de au pair, e eu comecei em setembro de 2013. Essa segunda família também era uma família franco-brasileira, mãe brasileira e pai francês, e eu cuidava de dois meninos, um de dois anos e pouquinho, e o outro de quatro anos. Como eram crianças menores, eu tinha mais trabalho com eles. O menor ia pra creche e o maior ia pra escola, e eu cuidava deles no final da tarde. Nessa família eles tinham empregada, então a empregada ficava com o menino menor, porque ele só ia pra creche meio período. Tinha dias que ele ia de manhã e tinha dias que ele ia à tarde. A empregada buscava o menino na creche, se ele fosse pra creche de manhã, e ficava com ele até o meu horário de trabalho. E quando o menino ia pra creche à tarde, eu buscava primeiro o menino maior na escola, depois ia buscar o menor na creche, e ficava com ele até os pais chegarem. A empregada já fazia o jantar pra todo mundo, e eu dava o jantar pra eles. O menor era muito difícil pra comer, era uma guerra todos os dias, eu tinha que inventar tudo pra fazer ele comer. Nessa família eu também cuidava das roupas das crianças, eu colocava pra lavar, pra secar, e depois eu passava. O resto das coisas a empregada fazia pra todo mundo. Ela arrumava a casa, fazia jantar pra todo mundo. Com essa família eu fiquei de setembro de 2013 a julho de 2014. E durante o tempo que eu fiquei com essa segunda família, eu encontrei alguns trabalhos extras. Como eu trabalhava só à tarde pra essa família, eu encontrei uma família que morava perto da casa deles, e trabalhava como babá pra uma família. Eu cuidava de uma menininha que tinha nove meses, eu ia de manhã pra lá, tipo, oito horas da manhã, ficava até a hora que a babá, a Nunu, chegava. E eu fazia algumas horas por dia, de segunda a sexta, e depois que eu terminava meu trabalho, eu ia pro curso de francês. O trabalho de au pair é bom porque a gente tem um lugar pra morar, temos também alimentação grátis, mas o salário que a gente ganha é muito pouco. Eu não lembro direito exatamente o valor, mas eu acho que eu ganhava 300 euros por mês. Eu acho que na primeira família eu ganhava 300 euros, e na segunda eu ganhava um pouco mais. Eu não sei se era 320 ou 350, eu não lembro mais, porque já faz tempo. Mas era muito pouco. E como na época eu tinha decidido ficar mais na França, eu comecei a fazer trabalhos extras pra guardar dinheiro pra poder morar sozinha depois do fim do meu intercâmbio. E aí eu fiz isso durante meses, e aí eu guardava meu dinheiro do au pair pra pagar um quarto depois, alugar alguma coisa, e usava o dinheiro do meu trabalho extra pra sair, pra comer alguma coisa fora, pra conhecer Paris. Lembrando que eu pagava meu curso. Tanto na primeira família quanto na segunda, eu pagava meu curso por trimestre. E na época o curso custava, em média, 400 euros. Então eu tinha que trabalhar e guardar dinheiro pra poder pagar. Então no final eu não ficava com quase nada. Como o meu objetivo era ficar na França um pouco mais, eu não me dava o luxo de viajar. Eu só viajei duas vezes nesse tempo de au pair. Eu fui pra Londres uma vez, e fui pra Miserdã. Aliás, depois disso eu viajei também, eu fui pra Bruxelas com algumas amigas. E depois disso eu decidi não viajar mais, porque eu não tinha como viajar e guardar dinheiro. Eu ganhava muito pouco. Quando meu intercâmbio acabou, eu aluguei um apartamento. Um apartamento minúsculo, que tinha 10 metros quadrados, eu acho. E aí eu fui morar sozinha. E antes de me mudar, eu já fechei com uma família pra trabalhar como babá, como Nunu. Eu encontrei uma família pra cuidar de um menino, que tinha 9 anos na época. Eles me pagavam um salário bom. E aí eu conseguia pagar meu aluguel, e conseguia me virar, conseguia estudar. Nessa época eu entrei em um curso na universidade. Eu só podia trabalhar no máximo 20 horas por semana. E eu fiquei trabalhando pra essa família. Era uma família muito generosa. Eles eram muito legais comigo, sabe? Tipo, de deixar a casa à vontade pra mim, de falar que eu podia comer o que eu quisesse. Se eu quisesse levar a comida pra minha casa, eu podia levar. Era uma família muito compreensiva. Eles estavam acostumados com estrangeiros. E eles sabiam como é difícil morar em outro país, de estar sozinha em outro país. E eles me acolheram muito bem. O menino era muito difícil. Ele não obedecia. Ele me tratava mal, às vezes. E ele era, tipo, insuportável. No começo eu achava que é porque ele tinha trocado de babá. E ele gostava muito da babá anterior. Então, quando eu cheguei, ele me rejeitou muito. Tanto é que um dia eu chamei os pais e falei que estava muito insuportável a situação com o menino. Porque ele me tratava mal. Ele não me falava bom dia. Ele não queria saber. Ele não queria conversa. Ele achava tudo chato. E eu só continuei com essa família porque os pais eram geniais. Eles eram ótimos comigo. Mas se fosse por causa do menino, eu não teria ficado. Eu fiquei meu ano completo com eles. Eu fiquei de setembro de 2014 até junho de 2015. E aí, quando o meu contrato acabou com essa família do menino de 9 anos, eu fui para o Brasil de férias. Eu fiquei 40 dias no Brasil. Nessa época eu já estava com o Jeremy. Nós já morávamos juntos. E aí, quando eu voltei para cá, eu continuei trabalhando como um babá. Eu achei uma família para cuidar de um menino que mora aqui perto de casa. E foi ótimo porque eu ia para o trabalho a pé. É bem pertinho aqui de casa. E eu amava o menino. Eu tinha uma relação muito boa com ele. Tenho até hoje. Eu tenho uma boa relação também com os pais. Foi uma família maravilhosa para mim. Eu fiquei com eles um ano e meio. Lembrando que, assim, eu preferia na época cuidar de crianças porque eu ganhava mais. Do que se eu trabalhasse em uma loja. Aqui nós ganhamos por hora. E normalmente as famílias que têm babá em casa, que não é uma babá que trabalha o dia todo, tá? Porque aí é outro preço. Mas para quem trabalha só um período do dia, só para quem trabalha, só para quem vai buscar as crianças na escola, normalmente as famílias pagam mais. Então, assim, eu ganhava mais por hora do que se eu trabalhasse em uma loja. Mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar em uma loja. Foi uma colega brasileira que me indicou. Ela trabalhava nessa loja. No começo, a loja precisava de alguém para trabalhar só os sábados. E nessa época eu trabalhava durante a semana com o menino, na tarde. E trabalhava aos sábados na loja. E aí depois a loja pediu que eu fosse trabalhar durante a semana. E aí eu ia durante a semana de manhã. Ficava até o horário de sair e buscar o menino na escola. E aí eu fiquei fazendo os dois trabalhos. Mas aí quando a loja me propôs um contrato de seis meses, eu decidi pedir demissão do trabalho de babá e ficar trabalhando na loja. Não que eu gostasse de trabalhar na loja. Porque realmente eu não gostava. Mas como eu queria ter contato com pessoas adultas, aprender outro tipo de vocabulário, porque eu cuidava sempre de criança. Então o meu vocabulário era muito limitado. Então aí eu decidi pedir demissão do trabalho de babá e ficar trabalhando na loja. Mas aí aconteceram algumas coisas durante esse período. Porque assim, a loja me propôs o contrato, mas eu fiquei esperando o contrato e eles demoraram pra pedir meus documentos e pra preparar o contrato. E assim, meu trabalho na loja era bem difícil, porque primeiro eu tinha vergonha de falar em francês, e aí eu não sabia vender em francês. Se pra mim, ser vendedora em português, falando em português, já era difícil, agora imagine em francês. E aí também eu trabalhava com a francesa, que era meio difícil trabalhar. Eu ouvi comentários dela falando uma vez pra nossa chefe, falando que eu não sabia vender. Mas ela falou baixinho, sabe? Tipo, achando que eu não estivesse ouvindo. E aí eu lembro que um dia a chefe chegou lá e aí perguntou pra ela, sabe? Tipo assim, cochichando. Ela tá melhorando? E aí ela falou, tá, tá melhorando. Ela vendeu várias camisas. Eu trabalhava pra uma loja masculina. E eu realmente não gostava de trabalhar na loja. Gente, pra deixar claro, eu não tenho nada contra a quem gosta de trabalhar em lojas. Eu acho que é um trabalho ótimo pra quem leva jeito pra isso. É um trabalho digno e um trabalho bom aqui na França. Mas eu não levava jeito. Era péssimo pra mim. Eu não conseguia ser eu mesma, sabe? E aí eu tentava, tentava. E aí eu decidi que eu ficaria lá um tempo até eu conseguir outro trabalho. E aí a loja me propôs esse contrato de seis meses. Mas até então eu não tinha assinado nada. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho anterior. E eu fiquei com medo de não ser contratada. Mas eu tinha certeza que eu não queria trabalhar na loja durante muito tempo. E aí eu falei pra minha chefe que eu preferia ter um contrato de três meses. Pode me chamar de louca, né? Mas foi isso que eu fiz. Porque eu queria encontrar um trabalho na minha área. Eu já estava procurando e já tinha feito algumas entrevistas. Então eu sabia que existia a possibilidade de trabalhar na minha área. Então por isso eu não queria ficar presa a um contrato de seis meses. E não poder encontrar um trabalho temporário na minha área. E aí ela aceitou fazer um contrato de três meses. Mas durante o período de espera do contrato, essa pessoa que me indicou, que eu achava que era uma amiga, ela de vez em quando ia pra loja pra trabalhar comigo e com a francesa. E, gente, aconteceram coisas assim que me fizeram muito mal. Durante o meu tempo lá, quando eu ficava com elas na loja, eu era totalmente ignorada. Eu ficava, sabe? Eu ficava esquecida assim do lado, porque as duas ficavam conversando. Essa pessoa que me indicou pra loja, por exemplo, às vezes ela ficava conversando com a francesa, porque ela se achava muito amiga dela. Essa pessoa que me indicou é brasileira. E aí ela se achava muito amiga da francesa. E sabe quando alguém tá conversando com outra e quer excluir outra pessoa? Aí ela dava as costas assim pra mim, sabe? Ficava batendo papo com a francesa. Ficava fazendo planos com a francesa. Tipo, vamos viajar juntas. Ai, vai ser meu aniversário tal dia, eu quero que você venha. E comigo ela me deixava do lado, assim, ó. Me deixava esquecida lá. Ela me tratava de um jeito, como se ela fosse superior, sabe? Como ela se estivesse lá em cima e eu estivesse lá embaixo. Mesmo a francesa sendo um pouquinho difícil de trabalhar, ela era mais simpática comigo do que a brasileira. Mas assim, só explicando melhor. A brasileira trabalhava em outra loja. E de vez em quando ela ia pra loja que eu trabalhava pra ajudar, porque às vezes essa loja tinha muitos clientes. No sábado, então assim, de vez em quando ela ia pra lá pra ajudar a gente. Então tudo que ela queria tratar, ela tratava com a francesa. Se ela ligava pra lá pra loja e eu atendia, ela não queria falar comigo, ela queria falar com a francesa. Um dia eu cheguei na loja de manhã, fiquei na frente da loja e já era tarde e a francesa não chegava. E aí eu mandei mensagem pra essa brasileira. Eu mandei mensagem pra ela perguntando se ela podia me passar o telefone da francesa, porque eu estava lá há muito tempo e ela não chegava. Eu queria saber se tinha algum problema, se ela ia trabalhar aquele dia. E ela simplesmente não respondeu minha mensagem. Mas aí acho que ela falou com a francesa. E aí quando ela chegou, quando a francesa chegou, ela me falou, ah, tal pessoa me mandou mensagem, porque você já estava aqui, mas é que eu tive um problema e tal. Ela começou a confiar mais em mim, ela me deu a chave da loja. A minha relação acabou ficando melhor com a francesa do que com a brasileira. Nesse período que eu estava esperando o meu contrato ficar pronto, porque até então eu fazia contrato temporário. Tipo assim, eu ganhava por dia. Eu ia trabalhar tal dia e ganhava por dia. Não tinha nenhum vínculo com a empresa ainda, com a loja. Mas aí eu com aquele sentimento, sabe? Pensando, ai, não sei se eu quero ficar aqui nessa loja. Mas aí, gente, aconteceu uma coisa maravilhosa. Nossa, só de lembrar, eu fico muito feliz. Eu recebi uma ligação de uma empresa que eu tinha feito entrevista. Não era na minha área ainda, tá? Era uma agência de envio de dinheiro. E a pessoa que tinha me entrevistado na época gostou muito de mim, ela queria muito que eu trabalhasse lá, mas eu falei pra ela que eu não queria trabalhar meu período. Se eles me contratassem o dia todo, eu iria trabalhar com eles. E aí ela falou, tá, eu vou conversar com o meu chefe, e aí eu volto a entrar em contato com você. E ela conversou com o chefe dela, e depois me ligou de volta e falou, tá, a vaga vai ser pra um contrato normal. Então você pode vir pra entrevista? Nessa época, eu fui pra entrevista numa quarta-feira, era um dia que eu não trabalhava na loja. E aí eu conversei com ela, a entrevista foi boa, porque ela já me conhecia. E aí depois eu encontrei o chefe, o chefe dela, e aí eles validaram o meu contrato, eles falaram, se você tiver disponível, você já pode começar a trabalhar, a hora que você quiser. E aí eles perguntaram, quando você pode começar a trabalhar? Aí eu falei, posso trabalhar amanhã? Eu fui pra entrevista na quarta-feira, e falei que poderia trabalhar na quinta-feira já. E aí eles falaram, ótimo. Como eu ainda não tinha nenhum vínculo com a loja, eu não me senti mal de aceitar esse contrato, porque eu estava esperando o meu contrato ficar pronto com a empresa, com a loja, eu achei melhor aceitar esse contrato na agência. E no outro dia eu liguei pra minha chefe da loja, ela ficou chateada, eu confesso. E eu falei pra ela a verdade, que aconteceu tudo muito rápido, e que era uma empresa que eu já conhecia, eu já tinha feito entrevista com eles, e eles precisavam de alguém urgente, e era uma empresa que eu queria muito trabalhar. E aí pra não deixar a francesa sozinha no sábado, porque no sábado era o dia que a gente mais vendia, a loja ficava lotada, e aí eu propus pra ela de ir trabalhar no sábado, pra ajudar a francesa, e depois eu não ia mais. E aí ela aceitou, aí eu fui trabalhar na loja, trabalhei o dia todo com a francesa, e foi um dia muito movimentado, nós vendemos muito, no final a gente comemorou. Eu tava empolgada nesse dia, eu tava feliz de estar vendendo, porque era o meu último dia. E aí eu dei o meu máximo, ajudei ela, sabe, assim, o máximo que eu pude, no final a gente conversou. E aí eu comecei a trabalhar na agência, era um contrato de dois meses, eu sabia que era um contrato de pouco tempo, eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Eu ficava no guichê, atendendo os clientes, e como tinha muitos brasileiros, que iam lá pra enviar dinheiro, por isso que eles queriam alguém que falasse português. Português e francês. E aí eu atendia os clientes, que enviavam dinheiro, depois tinha a parte administrativa, pra tratar, tinha o e-mail pra tratar, tinha o tratamento com o banco, enfim, era um trabalho que se aproximava mais da minha área, do que o trabalho da loja. Então por isso eu não pensei duas vezes, quando eu recebi a proposta. E antes de começar a trabalhar nessa empresa, eu tinha enviado vários currículos, pra trabalhar na minha área. Ah, tem uma coisa que eu não falei, esqueci, tá? Mas durante o período que eu trabalhava como babá, primeiro eu fiz a validação do meu diploma, aqui tem um órgão francês, que se chama ENIC, na RIC, eu vou deixar o link no box de informação, é um sistema francês, que valida diplomas estrangeiros. Então eu fiz o pedido de validação de diploma, eu mandei meu diploma brasileiro, eles pediram também o histórico escolar da faculdade, pediram alguns documentos, e aí eu mandei pra eles, e aí eles me deram um certificado, falando que eu tenho um nível aqui, que me permite de estudar, se eu quiser fazer um mestrado, e que eu poderia trabalhar também. Se a empresa quiser me contratar, eu tenho o nível superior, pra aquela área. Eu fiz essa validação de diploma, eu não sei exatamente, mas eu acho que em 2015 ou 2016, e depois disso eu fiz uma formação, pra trabalhar na área que eu trabalho hoje, é uma formação na área de recursos humanos, na área de departamento pessoal. Então durante o período que eu trabalhava como babá, pra uma família aqui perto de casa, eu cuidava de um menino que tinha 3 anos, e aí durante o período que eu não fazia nada, porque eu só buscava ele na escola. Ficava com ele das 4 e meia até as 19 horas. Então eu tinha um tempo livre de manhã, e eu aproveitei pra fazer uma formação. E aí eu estudei durante um ano, essa formação, na área de recursos humanos. Quando eu acabei a formação, eu comecei a enviar currículos, eu enviei muitos, muitos, muitos currículos. E aí teve uma época que eu parei de enviar, eu comecei a trabalhar nessa agência, de envio de dinheiro, eu parei de enviar nessa época. Eu recebi uma ligação de uma agência que faz seleção pra empresas, e essa empresa me ligou falando sobre uma vaga de trabalho na minha área, na área de recursos humanos, na área de departamento pessoal, que aqui se chama Gestioner de Peer. É isso que eu faço hoje, tá? Eu sou Gestioner de Peer, que no Brasil seria analista de departamento pessoal. E aí essa empresa, né, que faz seleção, falou que tinha uma vaga pra tal empresa, e que eles queriam alguém pra ficar dois meses trabalhando lá. E assim, era um contrato de pouco tempo também, mas era um contrato na minha área. E aí eu fiquei super empolgada. Aí eu falei, sim, eu tenho interesse, eu tenho interesse sim de fazer entrevista. E aí eu fiz a entrevista com essa agência, né, com essa empresa que recruta pras outras empresas. passei na entrevista com eles, e teve uma segunda entrevista, com a empresa mesmo, que estava procurando. E aí eu fiz a segunda entrevista com a empresa, e na época eu tava com viagem marcada de férias, eu ia tirar uma semana de férias com o Jeremy, e eu fiquei com medo da empresa não me aceitar por causa das minhas férias. Eles queriam alguém pra começar justamente nessa semana que eu ia tirar férias. Mas aí eu falei a verdade pra eles, eu falei que eu tinha muito interesse em trabalhar com eles, mas que eu tinha uma semana de férias prevista, já tinha comprado tudo, e não podia adiar. Eu fiquei com muito medo de perder essa oportunidade de trabalhar pra essa empresa. E aí, depois da última entrevista que eu fiz, eu tava muito ansiosa pra saber a resposta, mas aí eu pensei, quando completar uma semana, eu mando e-mail pra agência, né, pra empresa que me selecionou, pra saber a resposta. Nossa, só de lembrar, eu fico bem emocionada. E aí, no dia que eu falei, vou mandar e-mail pra essa empresa pra saber a resposta, sabe? Porque eu queria muito trabalhar pra essa empresa. É uma empresa muito conhecida na França, então mesmo que eu ficasse só dois meses com eles, pra mim seria ótimo, porque ia ficar no meu currículo. E aí, eu abro meu e-mail pra escrever, e aí, pra minha surpresa, nossa, o e-mail tava lá, falando, Patrícia, falando, bonjour, Patrícia, eu tenho o prazer de te informar que você foi escolhida pra trabalhar pra tal empresa. Nossa, eu não acreditei. Nossa, eu fiquei muito feliz. Gente, foi uma euforia, eu não tava acreditando que eles me escolheram. Foi muito bom. Nossa, que sensação maravilhosa. E assim, era o meu primeiro trabalho na França, na minha área, pra uma empresa gigantesca, e eu fui escolhida entre francesas. Então, assim, eu tava muito feliz, vocês não tem noção. E eu tava trabalhando ainda na agência de envio de dinheiro. E aí, era a minha última semana, e aí eu falei pra minha chefe, falei que não ia mais ficar na agência, porque eu tinha encontrado um trabalho na minha área. Aí, falei o nome da empresa pra ela, contei tudo o que tinha acontecido. E aí, ela falou, ok, ok, se você encontrou, né, não tenho nem como te propor de ficar, vendo que você vai trabalhar pra tal empresa. E foi isso que eu fiz. Meu contrato acabou, viajei, tive uma semana de férias, e quando voltei, comecei a trabalhar nessa empresa. E foi uma das melhores experiências aqui, pra mim. Mas eu tinha um contrato temporário com eles. Eu não tinha a possibilidade de ser contratada, mas eu tive um contrato de dois meses, e eles gostaram tanto do meu trabalho, que me propuseram mais cinco meses de contrato, e no final eu fiquei sete meses com eles. E foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu comecei com o pé direito, eu tive uma experiência maravilhosa com as pessoas que eu trabalhava. E é isso, eu trabalho na minha área, na área de recursos humanos, desde essa empresa, desde julho de 2017. Eu gosto muito dessa área, é uma área muito boa pra trabalhar aqui na França, tem muita oferta. E é isso, hoje eu trabalho nessa área, sou muito feliz com o que eu faço. É um trabalho meio difícil, meio complicado, porque eu trabalho com números, eu trabalho com leis, com direito do trabalho, eu tenho que estar sempre atualizada, mas é uma área que eu amo, eu me sinto muito bem trabalhando nisso, fazendo o que eu faço. E é isso, gente. Eu acho que a vida nos reserva surpresas, temos que ter foco e determinação pra chegar onde a gente quer chegar, e trabalhar muito pra isso. Bom, então como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo do site, onde eu validei meu diploma. Eu não sei como funciona pra todos os diplomas, tá? Eu sou formada em administração de empresas. Eu paguei 70 euros pra ter esse documento. Bom, gente, foi isso, eu espero que vocês gostem, não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!